Olá galera, eu sou o Deizão Meios e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Está aí na mesa o Galaxy Note 20 Ultra e como eu tinha falado em vídeo anterior, esse cara aqui estava consumindo muita bateria depois de atualização de 1º de junho, atualização de patch de segurança, que não era para causar esses problemas e a bateria como eu mostrei no vídeo anterior, para quem não viu, veja o vídeo lá para você entender direitinho, o Exynos simplesmente tinha surtado o Exynos 990 e estava consumindo muita bateria, fazendo aí 3 horas, 3 horas e pouco de tela e hoje eu consegui uma coisa diferente, eu fiz umas configurações aqui e eu vou mostrar para vocês aqui, está em 15%, 14% agora na verdade e olha aqui o que deu para conseguir, bateria e aqui está o uso hoje. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo branco, foi a hora que eu fiz um hard reset, eu carreguei ele um pouco antes ali da meia-noite mais ou menos, deixei carregando, ou meia-noite foi por aí, comecei a usar depois que ele carregou, fiz o hard reset e fui usando e eu consegui aqui, como vocês podem ver, 7 horas e 7 minutos de tela aqui com 14%, então melhorou bastante o uso aí, eu consegui identificar o que estava consumindo bastante, tá? Meu uso foi mais ou menos aí o que eu uso durante o dia mesmo sem jogos. Melhorou um pouquinho, tá? Teve antigamente aí, uns meses para trás ou dias para trás, quase não lembro, é que eu estava conseguindo aí por volta das 7, 8 horas de tela jogando ainda, né? E aqui eu não joguei, mas já melhorou, 7 horas de tela, acho que está dentro do padrão, lembrando que eu uso em 120 Hz e eu vou explicar para vocês agora o que estava acontecendo, tá ok? Eu vim aqui em configurações, conexões e a gente vai descer aqui para redes móveis, exatamente aqui que estava acontecendo, eu tinha, como a bateria do Note 28 estava muito boa com as configurações que eu ensino aqui no canal, eu simplesmente tinha deixado o 5G ativado, olha, estava ativado isso aqui, olha, e o 5G ativado estava tranquilo, porque a gente tem o 5G DSS em algumas localizações, então fica oscilando entre 4G, 4G+, e 5G, estava legal. E eu fiz um teste, o primeiro teste que eu fiz e consegui essa autonomia de bateria que eu mostrei para vocês, foi justamente tirar aqui e colocar aqui no 4G, tá? O LTE, então a primeira mudança que eu fiz foi essa e a segunda mudança foi aqui no Wi-Fi. A gente vai aqui no Wi-Fi, nesses três pontinhos, avançado e aqui a gente vai colocar modo de economia de energia do Wi-Fi. Confesso que usava isso antigamente, tanto faz, não fazia muita diferença, mas agora aqui usei também o modo de economia de energia de Wi-Fi. Ele reduz o uso de bateria promulgando os padrões de tráfego, tá? Dessa maneira vai economizar um pouco mais de bateria. Então eu economizei bateria no 4G, deixando 4G ao invés de 5G, porque ficaria procurando as redes 5G e também fiz essa mudança aqui para o Wi-Fi também economizar um pouco mais de bateria. E a outra mudança, como eu mostrei aqui para vocês, foi a limpeza de cache novamente. Eu já tinha feito quando eu tinha instalado a atualização, mas eu fiz novamente, porque vai que ficou algum bug, não sei o que aconteceu, mas de qualquer forma fiz a limpeza de cache novamente. Tem vídeo na descrição ensinando a fazer apenas a limpeza de cache, através do modo recovery. Então fiz a limpeza de cache e conseguiu um uso até satisfatório do Note 28. Tá dentro do padrão, tá? Daria para economizar um pouquinho mais de bateria ali dependendo do uso, daria para fazer mais alguns ajustes de repente, mas 7 horas de uso foi um uso bem intenso aí. Eu acho que 7 horas de tela tá dentro do padrão. Poderia ser melhor, mas aí a gente tem um limite de 4.500 de bateria. Aí dá para fazer algumas configurações, como algum modo de economia de energia que eu ensino depois em algum vídeo, mas de qualquer forma já melhorou a situação. Lembrando que aqui eu tô deixando o modo claro, mas eu sempre uso o modo noturno. É só para o reflexo aí não atrapalhar o vídeo, tá? Sempre uso o modo noturno. Bom galera, e o 5G ele é útil, tá? Ainda é DSS. Então ele tem uma velocidade que está bem estável. Em alguns locais você tem, às vezes você vai para a esquina, para outra rua e você já não tem mais o 5G. É legal a velocidade que eu vou mostrar agora para vocês nesse teste aqui, olha. Eu testei no mesmo local, tá? O 5G e o 4G, como vocês podem ver na tela aí. E o teste me mostrou o seguinte, o 4G eu tive 19,2 MB de download, contra 24,8 MB de upload. E já no 5G eu consegui aí 38,7 MB de download e upload 29,5 MB. E a questão do download aí foi bem superior aí o 5G DSS em vista do 4G. Então galera, não valeria a pena você vir aqui e desativar e deixar aqui a rede móvel no 4G desativando o 5G. Porém, como o 5G ele está muito instável, ele funciona e não funciona, ele fica oscilando loucamente. Então você tem picos de internet mais rápida e depois volta para o 4G de novo. Essa loucura toda acaba drenando sua bateria de forma muito voraz. Talvez quando o 5G estiver estabilizado vai drenar um pouco mais de bateria ainda, porque o 5G consome um pouco mais, pelo menos é o que a Samsung nos informa. Mas pode ser que quando tiver o 5G mesmo, não ser apenas o DSS e tiver estabilizado, seja uma função interessante. No mais, eu acho que como está essa loucura, prefiro deixar apenas o 4G mesmo e ter mais bateria do smartphone. O vídeo de hoje foi esse galera, se inscreve no canal aí quem não é inscrito, deixa o like quem está vendo o vídeo, quem gostou do vídeo e eu vou trazer uns vídeos bem legais aí. Os temas, quem já sabe, link na descrição aí para você baixar todos os temas que a gente mostra aqui, os temas dos aparelhos aí, você pode ir lá e vai no outro canal lá que a gente vai ter os temas lá e as viagens lá desses jogos simulador que eu estou fazendo no outro canal lá que está bem legal. Confiram lá, vai ter vídeo novo e até o próximo vídeo. Valeu galera! Tchau, tchau!